Fala galera, beleza? Olha só, dando continuidade na análise das funções orgânicas hoje, vamos dar uma analisada em mais duas delas, aldeído e cetona, né? Começar pelo aldeído, fórmula geral do aldeído, CnH2nO, qual é a conclusão que a gente tira disso? Como é que a gente identifica um aldeído? Vai ser sempre assim, quando a gente tiver o dobro da quantidade de hidrogênio em relação ao carbono mais um oxigênio. E na sua forma estrutural? Como é que a gente consegue analisar, como é que a gente consegue distinguir o aldeído das demais funções? Olha só, aldeído, radical de hidrocarboneto, radical qualquer, ligado a um carbono que faça uma dupla O e esse carbono ligado a um hidrogênio. Essa estrutura tem um nome, como é que a gente chama isso? A gente chama isso aqui de carbonila primária. Vamos ver alguns compostos agora, ó. Peguei o menor aldeído de todos, aquele aldeído formado por apenas um átomo de carbono. Me ajuda no nome, vamos lá, vamos lá. Se eu tenho apenas um carbono, prefixo que indica um carbono, prefixo, mete, não é? Olha pra cá e me diz, existe ligação dupla aqui? Existe e existe, né? Tem ligação dupla entre o carbono e o oxigênio. Mas essa ligação dupla vai indicar pra gente uma cadeia insaturada? Não, né? Cadeia insaturada só existe quando tiver ligação dupla entre carbonos. Então, beleza. Cadeia saturada, até porque só tem um átomo de carbono, infixo que indica cadeia saturada. Infixo an. Agora, como é que é a terminação de um aldeído? A gente vai colocar o prefixo que indica a quantidade de carbonos, o infixo que indica a cadeia saturada e insaturada com a terminação al. Então, olha só, junta tudo. Esse composto é o metanal, né? Só que ele é muito mais conhecido, vulgarmente, essa substância se chama formaldeído. E comercialmente é mais conhecida como formol, né? Olha aqui, outro exemplo. Vamos lá. Quantos carbonos existem aqui? Um, dois, três, né? Esse aqui é o primeiro carbono, porque é o primeiro carbono, é o carbono do grupo funcional. O nome dele? Três carbonos, prop que indica três. Cadeia saturada, infixo an, terminação al. Propanal. Mas só uma pergunta. Eu tenho que indicar aqui, nesse caso, qual é a posição da dupla O? Vamos lá. Não? Não, né? Porque olha só. Se é uma carbonila primária, eu tenho que ter essa dupla O sempre no carbono da ponta. Se a dupla O tem que estar no carbono da ponta, esse carbono vai ser o primeiro, obrigatoriamente. Então, no aldeído, a gente nunca vai precisar indicar a posição da dupla O. Existe ainda uma outra função muito parecida com o aldeído, que é a função cetona. Repara só. Olha a fórmula geral. CNH2NO. Fórmula geral exatamente igual à fórmula geral do aldeído. Novamente aquela história, né? Se a fórmula geral é igual, essas duas substâncias são isômeros de função. Olha pra cá. Como é que a gente distingua a cetona? Como é que a gente diferencia a cetona de um aldeído e das demais funções, né? Na cetona, a gente vai ter o seguinte. O carbono fazendo aquela mesma dupla ligação com o oxigênio. Só que agora esse carbono estará ligado entre outros dois carbonos. É o que caracteriza aqui uma carbonila secundária. Então, é importante fazer esse complemento. Lá no aldeído é a carbonila primária, porque é um carbono primário, e na cetona é uma carbonila secundária, porque é um carbono secundário. Beleza? Vamos ver dois exemplos de compostos, ó. Se a cetona é caracterizada por uma carbonila secundária, qual é a menor cetona existente de todas? Vai ser aquela cetona com três átomos de carbono, né? Representei aqui, ó. Um, dois, três. E aqui representado o carbono secundário. Qual vai ser o nome dele? Prefixo que indica três, próprio. Só que na cetona, a gente sempre vai utilizar a terminação ona. Junto o próprio com ona, vai formar a propanona, tá? Nome vulgado, essa substância, a cetona, muito mais conhecida, né? Agora, olha essa outra substância que eu botei aqui do lado. Analisa aqui comigo. Quatro carbonos na cadeia principal. Eu preciso indicar a posição da dupla O? Vamos ver. A dupla O está nesse carbono aqui. Se a dupla O está nesse carbono, quer dizer que o carbono 1 é esse da esquerda. Carbono número 1, carbono número 2. Aqui nesse exemplo, a dupla O está no carbono 2. Mas se a dupla O estivesse nesse outro carbono aqui do lado? Se a dupla O se encontrasse aqui, qual seria o primeiro carbono? Agora seria esse da direita. Então, esse seria o primeiro carbono. Dupla O também estaria no carbono 2. Então, nesse exemplo, não é necessário indicar a posição da dupla O. O nome dele, vamos lá, quatro carbonos. Buti, pega o buti junto com o ona. Buta nona. Beleza? Até a próxima.